Recebendo o técnico de enfermagem, o Guga, ele que é técnico de enfermagem, e recebeu uma dose da Coronavac, a vacina contra o Covid-19. E aí, qual foi a emoção, você ser um dos primeiros aqui em colatar? Eu estava um pouco nervoso, mas eu tomei e consegui ficar pleno, normal. Você teve alguma reação? Não, não teve nenhuma, nenhuma, teve nenhuma, como é que se diz, efeito colateral, não teve nada. Nada? Nada? Você não sentiu nada? Nada. Entendeu? Mas você imaginou que ia sentir algum efeito? Eu pensei, que eu ia desmalhar, que eu ia gritar. E aí, não que a vacina tocou em você, que emoção? Ah, eu dei um grito. Deu um grito? Foi. Você pode mostrar esse grito para você, ao nosso telespectador, qual foi esse grito? Óbvio. Na hora que você pegou a vacina, você que é técnico de enfermagem? Eu dei um grito, ai, para, tira. Ah, foi assim? Ficou nervoso. Porque a vacina arde? É, porque todo mundo está com medo e o povo bota aquele pânico na cabeça da gente. Sim. E você ficou com medo? Fiquei com medo, mas está normalzinho, tudo normal. Você diz, ai, tira. Ai, tira, está doendo. A gente sente um ardor, mas é só a ilusão. Vocês têm que tomar essa vacina, porque o povo está com medo, mas... Você trabalha na linha de frente aqui de Coroatá, no hospital, você trabalha onde? É, trabalho na academia pública e também no macro regional. Como eu estou na linha de frente, a gente está também sendo vacinado. Sendo vacinado. Então, agora você se sente mais tranquila? Estou mais tranquila, né? A segunda dose eu vou receber dia 15 já. E em breve vai vir também dose para vocês, para as pessoas também, para os idosos que têm mais de 75 anos de idade. Para vocês, né? É. Ah, está certo. Então, você... O que mais me impressionou foi você dizer, ai, tira. Ai, tira, está doendo. Foi? Foi, que nunca mais eu tinha levado uma picada. Nunca mais. Nunca mais. Mas depois, agora você levou uma picada da Coronavac. Fiquei mais tranquila. Você levou uma picada da Coronavac. Foi, uma picada. Está feliz agora? Feliz e... Diga. Está feliz? Ótima, estou feliz. É, porque está vacinada. Estou vacinada e agora já posso, né? Estar livre das máscaras. Está aí. Esse é o técnico de fermagem Guga, que pegou um... Uma das primeiras vacinas em Corotá foi nele, tá? E ele está feliz da vida. E ele disse, na hora que pegou no braço dele, o que foi que você disse para ele? Ai, está doendo. Tira. Tira, né? Tira. Está doendo demais. Mas tudo passou. Foi só pensamento. Foi só uma ilusão. Todo mundo estava nervoso, com medo. Mas está com quantos dias que você tomou? Tomei ontem. Aí com 15 dias eu vou tomar outro, dia 15. Segunda dose. Está certo. Este é o técnico de fermagem aqui em Corotá, o Guga. E ele disse que está... Os efeitos... Nada de efeito. Está tudo tranquilo, tudo normal. Tudo tranquilo, tudo normal. Nada de medo. Nada de medo. Só ilusão. Só o quê? Só ilusão. 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 Está bom. Voltamos aos nossos estúdios do SBT aqui em Corotá.